Você sabe com o tempo eu vou me adaptar Aí eu comecei estudando em casa, assim, com revistinhas de música E logo em seguida entrei no Centro Cultural para estudar cavaquinho Daí me apaixonei pela música, e aí foi, conheci o violão E comecei a estudar também, e foi assim que iniciei a minha carreira Olha, influências muitas, assim Eu acho que uma delas, assim, uma das principais, Djavan Djavan foi um cara, assim, que abriu a minha mente Quando conheci o repertório de Djavan Aí eu me interessei muito mais ainda por tocar violão Mas tem muitas outras coisas, assim Eu ouço muita música americana, black music, né, soul music Então tem o Tank, Babyface, Boyz II Man, enfim, minha utilidade Nossa, ouvir grandes ícones da música brasileira interpretando minhas músicas É realmente, assim, uma emoção Cada canção traz uma emoção diferente, né É sempre uma surpresa, assim Eu gosto de sentir isso Acho que isso me motiva a compor cada vez mais E buscar coisas novas, ideias novas, melodias novas Então pra mim é um grande presente, todos os dias Eu sou um cara que fala muito do cotidiano, né Então, tudo que eu vejo na rua Histórias que eu ouço Algum filme, algum livro Tudo isso me inspira, assim Eu sou um cara que gosta de falar, contar os detalhes nas músicas, assim Então, eu acho que tudo Tudo que eu vejo no meu dia a dia me inspira Ah, é difícil Eu acho que não tem uma mais especial Eu acho que cada canção em determinado momento Tem um papel importante na minha carreira, assim, né Então eu acho que é difícil É como você escolher entre um filho preferido, né É complicado Eu acho que não tem uma especial Todas são especiais Fala sério Esse encontro foi armado Pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora E só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada Essa música é objeto Desde o início do projeto, assim Ela veio se destacando E eu sempre tive isso em mente Gostaria que essa música fosse o carro-chefe Apresentasse o meu trabalho Que ela representasse essa nova fase, né Da minha carreira E a produção desse clipe foi fantástica Eu já tinha essa ideia de fazer um clipe em desenho animado E eu acho que foi, assim Casou com tudo que eu tenho vivido, assim Essa coisa da mudança, da inovação Então eu acho que foi tudo providencial Tudo aconteceu do jeito certo E eu consegui fazer com que o objeto fosse a cara do disco Bom, agora o disco está sendo lançado, né Dia 28 de outubro Para todo o Brasil, aí E lanço a minha turnê também Agora dia 4 de novembro E começo a viajar pelo Brasil E já pensando em os próximos projetos, realmente Pretendo transformar esse trabalho, esse disco Num DVD, futuramente, né Então eu já estou começando a idealizar isso Mas estou curtindo muito essa fase E essa coisa nova que eu estou vivendo Nesse projeto Estou procurando curtir muito esse momento Sem deixar passar esse momento em branco Pensando lá na frente Então a gente vem trabalhando Rabiscando algumas coisas em projetos futuros Mas curtindo muito esse momento que o disco está proporcionando Eu queria agradecer pelo carinho Com que estou sendo recebido nesse trabalho solo Quero deixar aqui um recado também para você Que está aí assistindo Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho Ficar por dentro de tudo que eu tenho feito Entra no www.valtinhoj.com.br Lá tem as redes sociais Tem novidades Enfim Fique por dentro entrando no meu site Muito obrigado Muito obrigado